Quando eu nasci Como jovem me tornei E achei dono do meu nariz E quando me afastei de Ti Foi aí que eu me perdi Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor Me diz que eu preciso de Ti Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor E me diz que eu preciso de Ti Filho, vem pra mim Vem que eu Te amo sim Pois Tu és o que há de mais Precioso pra mim Filho, vem pra mim Porque eu Te amo sim Pois Tu és o que há de mais Precioso pra mim Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor Me diz que eu preciso de Ti Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor Revela-me, Senhor E me diz Que eu preciso de Ti E me diz que eu preciso de Ti Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor Revela-me, Senhor Me diz que eu preciso de Ti Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor E me diz que eu preciso de Ti E me diz que eu preciso de Ti Filho, Filho Filho, vem pra mim Filho, vem pra mim Porque eu Te amo sim Pois Tu és o que há de mais Precioso pra mim Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor Me diz que eu preciso de Ti Ama-me, Senhor Ama-me, Senhor Revela-me, Senhor Revela-me, Senhor E me diz que eu preciso de Ti Filho, vem pra mim E me diz que eu preciso de Ti Ama-me, Senhor Obrigado.